Noventa e oito FM Começa agora, Bom Dia Cidade, um jornal do jeito que você quer. Notícias local, regional, nacional e internacional. Bom Dia Cidade, jornalismo de conteúdo. Sete horas e dois minutos agora, bem-vindos ao Bom Dia Cidade de hoje. De manhã de terça-feira, dia quatro de fevereiro de dois mil e vinte. Agora faz dezessete graus lá fora, temperatura estável, céu nublado, tá chuviscando já. Cuidado você que passa pelas rodovias, você que já está aqui no centro da Cidade Alta, também nossa metrópole, Abucarana. Bem-vindos ao noventa e oito FM. São destaques de hoje do nosso noticiário. Governador Ratinho Júnior destaca avanços no Paraná na abertura do ano legislativo. Sete e três, bom dia, Cadu. Bom dia, César, bom dia. São o mesmo assumintes, Bom Dia Cidade. Bom dia a você que nos acompanha neste momento aí, através do Facebook. Daqui a pouco a gente vai estar trazendo informações sobre aquele grave acidente que aconteceu na noite de sexta. O motorista que se envolveu naquele acidente provocou a morte de criança, não é habilitado. É aguardado hoje na delegacia. A gente vai ouvir o doutor Marcos falando aí sobre esse caso. A gente também vai estar falando sobre a capacitação dos professores da rede municipal de ensino, que teve início ontem. Prossegue hoje. A gente vai ouvir o prefeito Júnior da FEMAC, professora Marlin Fernandes, falando aí sobre esse evento que está acontecendo lá na Unespar Feseia. E também vamos estar trazendo as broncas da área policial, atendidas nas últimas horas pela equipe do décimo batalhão. 7 e 3 agora, bom dia Anderson Santos. Bom dia César Neves, bom dia Cadu, bom dia você que nos acompanha pelo rádio e também pelo Facebook. A gente vai dar uma passada também na capacitação dos professores aí também na região. Vamos em Jandaria do Sul e também em Borrazópolis. O que chamou a atenção ontem foi a construção de um hospital na China. Em 10 dias a China terminou um hospital com mil leitos. Você vai conferir imagens aqui no nosso Facebook, você que está acompanhando a nossa live. Aliás, falando nisso, criança é perseguida e atacada por pitbull dentro de mercado no Paraná. Você vai ver esse vídeo também nas redes sociais. Presos fogem da cadeia de Cambéu uma semana após a publicação de um vídeo com plano de fuga por túnel. Tem um vídeo também, você vai conferir através das nossas redes sociais. E claro, a gente vai dar uma passada também na previsão do tempo. Vamos saber se chove nessa terça-feira aqui em Apucarana e também na região. Você no Bom Dia Cidade. Muito bom dia a você também que nos acompanha aí por Santa Fé, pela Desterra FM 106.5. Bom dia a vocês da região noroeste, vocês da região norte, Londrina, a região também vindo Londrina pra cá. Pessoal de Rolândia, Cambéu, Arapongas, Califórnia, Cambira. Vocês todos aqui que nos acompanham também, fiquem bem-vindos ao Bom Dia Cidade. Participe conosco através do 43991083315. Se você preferir fazê-lo também pode usar aí o WhatsApp ou também a timeline do Facebook. Estamos ao vivo no Facebook agora. Você que está saindo de casa vai pegar o busão dentro do ônibus, já acesse o Wi-Fi da nossa gloriosa Val. Dentro do ônibus você já nos assiste também. Já venha conosco, dê-nos uma carona até o centro da cidade. Vamos juntos com o Bom Dia que está começando. Informação. Bom Dia Cidade. Entretenimento. Bom Dia Cidade. A notícia do jeito que ela é. Bom Dia Cidade. Sete horas e cinco minutos, todo mundo na expectativa pela volta às aulas. Essa semana na rede municipal, na rede estadual, a rede particular de ensino já voltou com as aulas ontem. Uma grande movimentação já também de, enfim, todo mundo buscando as bibliotecas, livrarias, para, enfim, já acertar o que falta de material escolar ainda. E na rede municipal, tradicionalmente, são dias de capacitação intensa para os professores, Cadu. Pois é, cerca de mil quatrocentos professores, assistentes infantis e servidores da rede municipal de educação de Apucarana e estão passando aí por formação continuada nesta semana. O prefeito Júnior da FEMAC participou da abertura da programação e fala com a gente sobre esse evento. Eu acho que trabalhar com educação é um dom de Deus. Apucarana é uma cidade que tem riquezas incríveis. Uma das riquezas nossas é esse conjunto de professoras, professores, merendeiras, servidores, servidoras, que trabalham em cada escola, em cada SEMEI, cuidando das nossas crianças. Pessoas vocacionadas por Deus para tratar, para lidar com as coisas da educação. Formam essa grande rede que é a nossa autarquia municipal de educação, que é muito bem conduzida pela professora Marli. Nesse novo momento que Apucarana vive, a educação é prioridade de verdade, de verdade. Eu me lembro, antigamente, que ia para a lista, ia para a casa dos pais e mães, uma lista, uma lista enorme de coisas para comprar. Não era só material escolar e material didático. Era uma lista que tinha papel, papel higiênico, porque a escola não tinha. Hoje não. Hoje nós temos respeito pelo papai, pela mamãe, ajuda, parceria da escola com a família e a Prefeitura de Apucarana. Ela fornece todo o material escolar, todo o material didático, todo o uniforme, fazendo com que o pai e a mãe, nesse momento de início de ano, onde tem vários impostos para pagar, onde tem contas que tem que pagar, ele tem essa ajuda, essa parceria. Temos dentro das escolas a formação continuada das nossas professoras, professores. Temos um currículo único para todas as escolas. Todas as crianças aprendem a mesma coisa nas diversas escolas. Esse ano, com uma novidade, uma inovação, Apucarana, uma das poucas cidades com educação municipal do Brasil que vai ensinar três línguas. O português, o inglês, que já vinham sendo ensinados, e agora o espanhol. Queremos preparar essa geração de meninos e meninas para interagir com a língua espanhola, que vai abrir muitas oportunidades profissionais para todos. Então, tudo isso é a nossa autarquia de educação, que nós começamos agora mais um ano firmes e fortes, trabalhando muito para que as nossas crianças continuem brilhando, para que as nossas professoras continuem sendo sal, fermento e luz na vida das crianças, na vida dos pais e mães e na vida da nossa querida Apucarana. Quem esteve por lá ontem dando uma palestra a todos os envolvidos nessa capacitação foi o professor Carlos de Oliveira, mais conhecido como Azeitona. Ele é escritor e especialista em educação e foi um dos palestrantes convidados. Primeiro, eu quero agradecer a gentileza de vocês para esse momento aqui em Apucarana e também o ano letivo, muito importante, 2020, porque é a implantação da Base Nacional Comorricular em todas as escolas, seja públicas ou particulares. E eu vejo assim, para mim, mais o importante é o professor saber lidar em sala de aula com isso. Não somente as competências gerais, e sim as habilidades da sua disciplina. Como é que ele trabalha a questão cognitiva? Como é que ele trabalha a questão dos descritores? Como é que ele trabalha a questão dos modificadores? Então, o que é isso? É muito complicado? Não. Se ele seguir, se ele pegar a questão do eixo de temática dele e ir para a área da competência específica da disciplina dele para depois ir para as competências gerais. Podemos dizer assim, a grosso modo, que as competências gerais seriam tal do sócio emocional. Se você pegar uma competência e alinhar com uma habilidade, por exemplo, e alinhar com uma certa competência, ela tem uma didática. Se você pegar essa mesma habilidade e pegar uma outra competência, ela tem uma outra didática. Então, não adianta só, eu quero essa competência, eu quero essa... Não. Depende do que você selecionar, vamos dizer assim, eu quero trabalhar com a habilidade número 12 de geografia do sexto ano. Mas eu quero trabalhar nessa competência. A sua didática tem que ser diferente, porque você vai estar mexendo na questão sócio emocional. Hoje não adianta só ter somente um diploma, ou uma pós-graduação, não menosprezando, né? Um mestrado, um doutorado, mas você precisa saber o que você está trabalhando em sala de aula. Você tem que se capacitar nisso, né? E tem que ser sempre, ou sendo ofertada pelo município ou não, é você ir atrás, porque é a sua profissão. E pense, uma coisa que eu digo para vocês, até para os professores, né? Em média, geralmente, vão ter 30 alunos. Vamos chutar 30 alunos, né? Então, se tem mais 5 aulas, né? Vezes 30, então veja, ou 6 aulas. Quantos alunos vão passar para você por manhã e à tarde em apenas um dia? Talvez mais de 200 alunos, 300 alunos em um dia. Veja a importância que faz da fala do professor em sala de aula. Em apenas um dia, ele pode impactar mais de 300 crianças. Então, é uma profissão que eu respeito muito. Sou professor, estou em sala de aula, mas eu tenho que ter respeito muito com meus alunos. Por isso que eu tenho a capacitação continuada de suma importância. Comece o dia bem informado. Bom dia, cidade! Sete horas e onze minutos agora, sete e onze. Já vamos para Curitiba. Nosso irmão Carlos Zênita na ponta da linha com a gente, com as informações da capital do estado. Deixa eu só preparar aqui, Zênita, já aguardando para conversar conosco. Assuntos de extrema importância e muito atuais, inclusive, para a gente também poder abordar essa questão por aqui. Bom dia, cidade! Notícia Estadual. Agora sim, vamos pegar o trecho da BR-376, a rodovia do café com chuva mesmo. Está chovendo por aqui. Como é que está Curitiba? Chove aí, Zênita, bom dia! Olá, bom dia, meu amigo César Neves. Bom dia aí para toda a equipe de apresentação, de produção aí do Bom Dia Cidade, ao Cadu, Andrusson Santos. Igualmente, o nosso abraço aos ouvintes da Rádio 98 FM de Apucarana e também a transmissão simultânea, né, na Rádio Desterro FM de Santa Fé, 106.5. Grande abraço aos ouvintes também de Santa Fé. Agora, 7 horas, 12 minutos, já neste dia 4, né, terça-feira, 4 de fevereiro. Temperatura agradável aqui em Curitiba, viu, César? Não há previsão de chuvas, pelo menos, na parte desta manhã. Temos, neste momento aí, a temperatura exata aqui na capital, marcando 18.3 graus. Máxima de 25 é aquele símbolozinho ali da nuvem, com o sol atrás, assim, mas sem o símbolo da chuvinha. Portanto, hoje não há previsões de chuva aqui na capital paranaense, César. Pois é, e eu acho que aqui vai chover. Vai chover por aqui, Santos? Vamos adiantar para os nossos ouvintes já. Vamos adiantar já. Já chuviscando lá fora já, né? Pouca chuva para hoje. Pouca chuva. Porque a gente pode adiantar. Muito bom. Pouca chuva para hoje. Você escutou, hein, Carlos Zeni? Está vendo só, então? Não tem nada aqui, um pouco para aí. Daqui a pouco vem para cá também. E assim vira o estado. Desse jeito. Vai ser mais ou menos. Vamos dar um soprão daqui para aí. E vai cair água também. Muito bem. Vamos usar as informações. Falar em cair água, Zeni? Que história é essa aí do cidadão que acabou sendo socorrido por um helicóptero no litoral? Foi atingido por caravelas. Está feia a situação no litoral. Em algumas situações muito diferentes de outros anos a gente tem percebido nesse ano de 2020, Zeni. Pois é. E o cara é nadador, hein? Então, de certa forma, aí já tem uma grande experiência, né? Com o mar, com a água. E foi ferido por um grupo de caravelas e precisou ser transferido por um helicóptero. Isso aconteceu em Praia de Leste, em Pontal do Paraná. Aconteceu ontem o acidente. Segundo o corpo de bombeiros, o homem estava com um grupo de nadadores perto das Ilhas dos Currais quando foi ferido pelas caravelas. Os animais também causaram queimaduras a outros integrantes do grupo, mas sem gravidade. Como o homem apresentou a reação alérgica por causa da substância solta pelas caravelas, precisou ser encaminhado a uma unidade de saúde. Ainda de acordo com os bombeiros, desde o início da Operação Verão Maior, em 20 de dezembro, né, até ontem, foram registrados 3.896 ocorrências envolvendo queimaduras ou com águas vivas ou caravelas no estado. Então, por isso, César, a Secretaria Estadual da Saúde alerta, né, os banhistas a não tocarem em águas vivas e caravelas, mesmo que pareçam mortas na areia. Se a pessoa for queimada, deve lavar o local apenas com água do mar e não esfregar a região atingida. Em seguida, procurar um posto de salva-vidas para colocar vinagre e neutralizar, então, a ação da toxina. E o Ministério da Saúde descartou ontem o caso suspeito do novo coronavírus aqui no Paraná. O resultado da investigação específica de amostra coletada foi negativo para a doença. O caso já havia sido descartado clinicamente pela Secretaria de Estado da Saúde na semana passada. Eram dois casos suspeitos em Curitiba. A gente até divulgou aqui, né, uma mulher que voltou de uma viagem à China e um empresário que estava de passagem pela capital que também vinha do país. Apesar de não haver casos confirmados da doença aqui no Brasil até o momento, por medida de precaução, o Secretário de Saúde do Estado do Paraná, Beto Preto ativou aí oficialmente o Centro de Operações em Emergências com o objetivo de definir as estratégias e também procedimentos para o enfrentamento do novo coronavírus. Sete horas e quinze minutos e a Infraero fechou o contrato com a construtora que irá executar a obra de ampliação da pista do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, no oeste do Estado. A informação foi publicada no Diário Oficial da União, desta segunda-feira, a Itaipu Binacional, responsável pelo investimento de 80% da obra, informou que a ordem de serviço deve ser assinada até o final deste mês. Após o início das construções, a pista de pousos e decolagens deve ficar pronta em um ano e meio. Muito bom, Zeni. Sete horas e dezesseis minutos agora, sete e dezesseis. Vamos aguardar que tudo isso realmente se resolva. É importante essa atualização, né? Essas melhorias que estão acontecendo nos aeroportos em todo o Brasil. O Paraná também saindo à frente, né? Também nisso, essa participação aí dos aeroportos regionais. Muito devagar, muito caro, mas o primeiro passo tinha que ser dado, né, Zeni? Sem dúvida. A Infraero fazendo as infraestruturas aí no estado para melhorar, sem dúvida, aí, né? A transição aí dos passageiros e sempre causando aí uma boa impressão para todo o país e até o mundo, né? O nosso aeroporto aqui, o Afonso Pena, que é o Aeroporto Internacional de Curitiba, que fica aí em São José dos Pinhais, é um dos melhores do mundo, né? Exatamente. Já tive por aí também muito bem organizado, uma segurança extrema, né, Zeni? Sim, sim. Segurança extrema para chegar, para sair, a infraestrutura de rodovias também muito bom. Zeni, bom trabalho para vocês em Curitiba. A gente se fala logo após o almoço, na primeira edição do Repórter 98, com vocês de volta. Valeu, César, né? De equipes, abraço aí ao Cadu, ao Anderson, pelo excelente trabalho desenvolvido aí. Aos ouvintes, aquele abraço também. A próxima edição está no ar, logo mais, a partir do meio-dia e meia. Até lá. Muito bem. Falamos ao vivo, direto de Curitiba, com Carlos Zeni, da AERP, a agência de notícias da Associação de Emissoras de Rádio do Paraná, direto ao vivo, trazendo as informações da capital do estado, como acontece todas as manhãs no Bom Dia. E também o Zeni volta na primeira edição do Repórter 98, às 14 horas. A notícia que você precisa e quer saber. Bom dia, cidade. Vamos falar sobre o coronavírus, ou melhor, vamos falar sobre o revés, como que a China, direto de Wuhan e também o próprio território chinês, está trabalhando para melhorias e por melhorias. Chama a atenção especial para o senhor e para a senhora, para você que está acompanhando pelas redes sociais, hein, Anderson? Imagina isso aqui no Brasil, como seria ou não seria? Muita gente fica imaginando isso, né? Que aqui demora uma eternidade e a China conseguiu em dez dias. Eu vou colocar até vídeo na nossa live aí, para você que está acompanhando a gente pelo Facebook. A China anunciou ontem que finalizou a construção de um hospital com mil leitos para doentes do novo coronavírus, que já causou aí várias mortes em toda a China e também em vários países aí do mundo. Em Wuhan, capital lá da China, o novo hospital foi concluído em apenas dez dias, enquanto o segundo hospital com mil e quinhentas camas continua em construção. Então, é esse hospital que eu vou colocar para você agora, que nos acompanha através das redes sociais, né? A BBC, quem fez esse compilado de imagens aí, fez esse vídeo, divulga, né, para todo mundo conferir. As restrições em Wuhan onde começou o surto de pneumonia viral foram reforçadas, hein? As autoridades decidiram que apenas um membro de cada família pode sair à rua para compras essenciais de dois em dois dias. O reinício das aulas foi adiado e a China aumentou para 362 mortos. Essa foi notícia de ontem, parece que já atualizaram 362 mortos e mais 17 mil afetados pelo surto de pneumonia provocado pelo novo coronavírus. Chama muita atenção, né? A construção desse hospital lá na China. Ontem terminaram em dez dias, né? Um hospital com mil leitos. E esse vídeo você está conferindo agora aí nas redes sociais da 98. Parece coisa de outro mundo. E é coisa de outro mundo. Imagina no Brasil um negócio desse, Cadu, num momento desse estariam tentando aí armar um evento político para fazer o anúncio da licitação e depois aguardando as liberações do IAP para poder começar a obra, né, Cadu? É, aqui no Brasil... Teria morrido todo mundo de coronavírus, né? No Brasil teria todo esse trânsito, né? Vamos escolher o terreno, agora vamos preparar a documentação com o IAP, agora vamos fazer a licitação. No Brasil tem tudo isso, né? Mas já tinha tido pelo menos uns três atos políticos para falar disso aí. É, para tudo isso aí eles iriam anunciar que teria que comprar novas ambulâncias e seria ato político. Então, tudo no Brasil depende muito de ato político. Inclusive, sobre esse assunto ontem nas redes sociais, rendeu aqui em Apucarana, né? Muita gente falando, na China se constrói hospital em dez dias. Em Apucarana, o hospital do coração parado há dez anos. Então, as controvérsias que vem, que a gente vê que existe realmente entre quem quer fazer e aonde tem oportunidade de fazer e não se faz. E são gente, é gente que está trabalhando por lá. Há máquinas? Sim, há máquinas. Mas há gente trabalhando também o preparo do país para uma situação como essa. Como é que estão os casos aqui no Brasil, Cadu? O governo federal decidiu trazer os brasileiros que estão lá em Wuhan e também em outros locais da China? O Brasil está investigando 14 casos suspeitos do novo coronavírus, de acordo com o Ministério da Saúde. Nenhuma infecção foi confirmada. Desde o início do monitoramento no Ministério da Saúde, o Brasil já descartou ao todo 13 suspeitas. Entre os 14 suspeitos, 11 deles estão passando pela etapa de testes para vírus, com influência. Caso um vírus já conhecido no Brasil seja detectado, a chance de o paciente ter coronavírus é descartada. Outros três casos já deram negativo para doenças comuns e agora estão em teste específico, apenas para o novo coronavírus. Já atualizando os números aqui, foi confirmada ontem a primeira morte do novo coronavírus no território semi-autônomo de Hong Kong. Em toda a China, são 426 mortes e mais de 20.400 casos confirmados da doença. A vítima é um homem de 39 anos que estava entre os 15 casos da doença confirmados na região. Essa morte de Hong Kong é a segunda fora da China continental. No final de semana, Filipinas acabou registrando a primeira morte fora do país. Sete horas e vinte e dois minutos agora, sete e vinte e dois. Depois você acompanha esse vídeo, vai estar também disponível lá na página da novento oito FM, para você acompanhar a notícia atualizada e para você poder comentar também, né Anderson? Pode comentar. Isso é o comentário, é importante. Quanto tempo você acha que ficaria pronto um hospital para mil leitos no Brasil? Não falamos em Apucarana não, vamos lá para Brasília, onde está o grosso da coisa. Onde nós gastamos um bilhão de reais por ano para manter os deputados. Eles fazem o quê? A não ser média política, entre outras palavras, tirando e colocando um Rzinho no meio. E não vamos falar que nós estamos aqui com a presença do bispo Dom Carlos. É impressionante. Pode comentar, fique à vontade, né? Mas, por favor, poupe-nos dos palavrões, que a gente já deixa isso, a gente já sabe. Não precisa falar palavrão, já sabemos disso tudo. Já, já a gente vai trazer mais informações e você vai poder acompanhar e ver esse vídeo, fazer o download do vídeo se você quiser e passar para quem você quiser também, para que os políticos criem um pouco mais de vergonha na cara. e façam a coisa como deve ser feita, fazer mesmo. E não falar, simplesmente tentar capitalizar com aquilo e não fazer com que a coisa aconteça. É lamentável e louvável o que fazem na China. Bom dia, cidade. E a previsão do tempo. O povo quer saber se dá para deixar a roupa no varal, Anderson. Eu lembro que no sábado deu para fazer isso. Ainda ontem tinha um pouquinho de roupa, já está um pouco mais úmida. Quem esqueceu no varal, no meu caso aconteceu isso também. Tive que colocar para dentro, ali atrás da geladeira, alguns sapatos, algumas meias, algumas roupas penduradas na cadeira para secar agora de manhã. Ontem não deu para fazer isso. E hoje, como é que fica, Santos? Vamos dar uma passada, então, aqui na previsão do tempo. Ótima manhã para você que está chegando agora no Bom Dia Cidade. Hoje, terça-feira, esquenta rapidamente aqui no interior do Paraná. Apenas na faixa litorânea e na região metropolitana de Curitiba é que ainda permanece com mais nebulosidade e a temperatura não se eleva tanto. Chove de forma isolada a partir da tarde em grande parte do estado do Paraná. Nesse momento aqui em Apucarana, a temperatura na casa dos 18 graus. Segundo os meteorologistas, poderemos chegar na casa dos 27, 28 graus, hein? Vai esquentar. E a previsão de chuva para hoje está assim. O CIMEPAR diz que vai chover apenas 1 milímetro se chover. O Climatempo diz que hoje pode chover cerca de 15 milímetros. São aquelas chuvas isoladas, né? Vai esquentar um pouquinho, aí à tarde chove, segundo os meteorologistas. Essa é a previsão para hoje aqui em Apucarana. Aí, olhando aí nos próximos dias, quarta, quinta-feira, não temos previsão de chuva para sexta, sábado e domingo. Por enquanto, há previsão de chuva segundo o CIMEPAR, mas durante a semana a gente vai atualizando para você. Hoje, CIMEPAR diz que se chover apenas 1 milímetro. O Climatempo diz que se chover cerca de 15 milímetros aqui em Apucarana, em região. Para você que nos acompanha na bonita cidade de Santa Fé, a temperatura agora por aí, na casa dos 19 graus. Santa Fé hoje vai chegar na casa dos 30 graus facilmente. Hoje, em Santa Fé, se chover, segundo os meteorologistas, será também, segundo o Climatempo, na casa dos 15 milímetros. O CIMEPAR diz que hoje não chove aí na cidade de Santa Fé. Chuva pode retornar aí nessa região a partir aí de quinta, sexta-feira, mas a gente vai atualizando para você aqui no Bom Dia Cidade. Portanto, em Santa Fé agora 19 graus, poderemos ter aí cerca de 30, 31 graus. E aqui em Apucarana, nesse momento, temperatura na casa dos 18 graus, máxima prevista para hoje aqui em Apucarana, 27 graus. Eu vou atualizar aqui o site da Infraero, não, ainda não, ontem e hoje o site da Infraero não está fornecendo para a gente as informações aqui da situação dos aeroportos. Chuva que derrubou. Pelo país nesse momento. A chuva derrubou o sinal do site, né? Mas sabemos que há restrições, pelo menos aqui. Pode haver restrições, já que teve neblina, né? Pelo menos agora, seis horas da manhã, vindo para a rádio, estava com pouco neblina aqui em Apucarana. Creio que na nossa região também tenha essa neblina. Aliás, para você motorista, atenção redobrada aí no volante, hein? Sete horas e vinte e seis minutos, sete e vinte e seis. Vamos colocar a câmera ali no Dom Carlos José, só para a gente mostrar o nosso querido bispo de Ocesano. Já está ali na câmera geral para a gente, dando tchauzinho. Daqui a pouco vai estar ao vivo com a gente. Nós vamos falar aqui sobre a rumaria que vai acontecer aqui em Apucarana. Que acontece dia nove de fevereiro, a partir das nove horas da manhã, aqui no Ginásio do Lagoão. E é claro, a gente espera você com todo carinho mesmo, para trazer aqui os seus familiares para Apucarana também. Conhecer um pouquinho mais da nossa diocese. Dom Carlos chegou e abrindo a diocese, abrindo as portas da diocese para a comunidade de toda a nossa região. Vem de Apucarana, Arapongas, vamos até Munhoz de Melo, longe pra caramba. A geografia da diocese é muito extensa. Já a gente vai falar sobre a rumaria que acontece no próximo final de semana. Sete e vinte e seis. Imagina poder comprar nas lojas MM, de onde você estiver através de alguns cliques no celular. Agora você pode. É só baixar o aplicativo Lojas MM para ter o menor preço do Brasil na palma da mão. Baixe agora mesmo e tenha mais facilidade no seu dia a dia. E ainda ganhe um descontinho especial na primeira compra. Compre e retire o produto na loja. Novo app Lojas MM. Inovação e facilidade pra você. A Pucarana inaugura uma nova era no transporte coletivo. A Val e Deplan e Prefeitura Municipal trazem um novo conceito em transporte coletivo. Nova frota com quatorze ônibus, cem por cento de acessibilidade, wi-fi grátis, ônibus com câmeras de segurança e mais. Agora você terá integração temporal entre linhas sem necessidade de ir ao terminal. É tudo novidade. E mais ainda, baixe o aplicativo Voo de Ônibus a Pucarana e veja em tempo real onde está seu ônibus e quanto tempo leva pra chegar. Val e Deplan e Prefeitura Municipal. Um novo conceito em transporte coletivo. Na hora de enviar suas encomendas para o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, você precisa de uma empresa com segurança e confiabilidade. Você precisa da Andorinha Express. Entregando seus produtos e sua marca no prazo e com rapidez e segurança. Então já sabe, precisou entregar suas encomendas de forma urgente? Conte com a Andorinha Express. Em Apucarana, travessa jornalista José Canella Balti, sessenta e quatro. Fone quarenta e três, três, quatro, dois, dois, doze, sessenta e três. Sete horas e vinte e oito minutos. Alô, povo do meu Brasil! Vem aí informações do Oral Sim, a clínica do sorriso, que eu, Leonardo, confio e indico. Olá, amigos! Aqui quem fala é a doutora Nayara, da Oral Sim Apucarana. Gente, um simples gesto muda a vida de quem amamos. Quando nós indicamos uma pessoa que sofre com a falta de dentes, damos a ela a oportunidade de voltar a sorrir e se alimentar com dignidade. Você pode mudar a vida de quem você ama. Quem indica, amigo, é. Viu só como a Oral Sim pensa na gente? Satisfação Em me atender Medicação Farmácia Saúde Trinta anos em Apucarana Com farmácia vinte e quatro horas Manipulação de fórmulas Farmácia veterinária Farmácia clínica Disque entregas Tudo para melhor atender você Farmácia Saúde Trinta anos em Apucarana Você já conhece o Clube Condor? O clube de descontos que oferece ofertas exclusivas para você? Com o Clube Condor você tem preços diferenciados em centenas de produtos E é muito fácil participar Basta acessar clubecondor.com Cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas Você também pode fazer sua inscrição nos tótens das lojas do Condor Depois é só informar o seu CPF do Caixa no momento da compra Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais Sete e meia agora Sete horas e trinta minutos Exatamente sete e meia e trinta segundos Estamos ao vivo aqui nos estúdios Com os nossos amigos Estamos aqui com o Dom Carlos José Bispo de Ocesano de Apucarana Aqui nós saudamos já com o Bom Dia Bom Dia Dom Carlos Como está o senhor? Tudo bem? Bom dia, bom dia a toda a equipe A todos os rádio ouvintes Um bom dia, com alegria Ouvinte já está mandando pra gente aqui O Cristiano dizendo que vai até Itaguajé É isso mesmo? A brancha até Itaguajé? É isso mesmo, Dom Carlos? Nossa Diocese, lá no norte Chegamos até Itaguajé, exatamente Por que a geografia da Diocese é diferente da geografia geográfica? Geografia geográfica foi ótimo Pós-Diocese, elas são configuradas a partir de uma cidade Sede, no nosso caso Apucarana E depois então, procurando atingir norte, sul Agora, a nossa Diocese tem essa característica, né? De ir muito pro norte, muito pro sul E ter uma geografia estreita, digamos assim, né? Então, é uma grande extensão de 300 metros de comprimento E de largura, cerca de 300 quilômetros E dá um formato bonito, se você for olhar realmente Na verdade, 300 quilômetros de extensão E a largura já é menor, 30 quilômetros 30 quilômetros Faz um estreito muito bacana por ali Como é que o senhor faz pra dar cobertura em todo esse trecho aí? Na terça-feira o senhor tá em Apucarana Ou não encontra o senhor aqui em Apucarana? Só quando alguém chama pro senhor dar uma entrevista Também Mas, normalmente, eu estou em Apucarana, né? Eu vivo aqui, permaneço aqui Agora, a gente vai para as várias comunidades Itaguajé, de um lado No norte da nossa Diocese Depois, o extremo sul da Diocese Lá, Ivaiporã Ariranha do Ivaí A gente vai mais pros finais de semana E pras reuniões Também durante a semana Já há uma estratégia, assim, de território ali Pra ficar menos difícil de se locomover, né? E atender a todos Exatamente, indo pro norte Permanecemos no norte Às vezes três dias No sul Da mesma forma E continuamos com falta de sacerdotes, Dom Carlos Olha, nós Precisaríamos demais Precisaríamos demais Mas Apucarana, graças a Deus E a todo o trabalho realizado Nós não podemos reclamar Digamos assim Comparando, né? Comparando com outras realidades Do Brasil e do mundo Mas é claro Sempre estamos rezando e pedindo Precisamos de mais padres Por que que o senhor veio de São Paulo pra cá E já resolveu de cara Eu vou fazer uma romaria O senhor tinha esse sonho E aí vou fazer em algum lugar E veio pra Apucarana E falou, vamos fazer uma romaria aqui em Apucarana De onde nasceu essa ideia Eu já tava isso em andamento Agora nós vamos colocar pra funcionar, Dom Carlos Olha, sendo que a diocese é dedicada Consagrada a Nossa Senhora de Lourdes Eu tive a graça de estar em Lourdes Na França Diversas vezes E em Lourdes Nossa Senhora se manifestando A jovenzinha Bernadette Ela fez um pedido Venham a mim em procissão Então quando logo aqui cheguei Vendo a beleza de nossa catedral A padroeira Nossa Senhora de Lourdes Me recordei deste pedido da Virgem Maria Lá na Gruta em Lourdes E então surgiu a ideia Vamos fazer uma romaria De toda a nossa diocese E aí já está O senhor já está engendrando isso Já há uns três meses ou mais, né, Dom Carlos? Com toda uma equipe da diocese Pra que isso aconteça É, na verdade, com os padres Isso foi combinado No dia 13 de junho Dia de Santo Antônio do ano passado E desde lá, portanto Ah, por isso aquela reunião ali na catedral Que estava todo mundo lá E ninguém falou do que era Era pra falar da romaria Era pra, vocês abordaram isso Naquela reunião ali Naquela reunião Eu perguntei pra dois padres Que estavam lá Qual é o assunto? Não, é reunião ali do clero E tal, né, Rodrigo? É reunião do clero, enfim E ali já estava nascendo essa ideia Estava nascendo essa ideia Aprovada pelo clero E depois levada a todas as instâncias Da diocese Com esse desejo, de fato De vivermos a primeira romaria Trazendo as nossas paróquias Dos trinta e seis municípios Que compõem a diocese de Apucarana Uma expectativa de receber muita gente Qual é a logística que vocês estão pra isso? Serão muitos ônibus? Tem que haver um envolvimento De toda uma estrutura Desde as rodovias Até a chegada aqui Como é que vocês estão trabalhando isso, Dom Carlos? Graças a Deus Em parceria com todas as autoridades Polícia, Prefeitura Corpo de Bombeiros Então, há toda uma logística preparada Há todo um trabalho Já realizado E tudo muito bem encaminhado Inclusive para receber Mais de oitenta ônibus Que já confirmaram presença Nesta romaria Então, o trabalho envolve Também todas essas demais autoridades Prefeitura Corpo de Bombeiros Polícia Militar Graças a Deus Tudo encaminhado Para podermos bem receber Os Romeiros no próximo domingo O senhor esteve na França O senhor comentou E trouxe uma água de lá Que é a água É uma gruta de Nossa Senhora de Lourdes Que tem lá, né, Dom Carlos? Uma mina d'água Exatamente em mil oitocentos e cinquenta e oito Em onze de fevereiro Dia de Nossa Senhora de Lourdes A Virgem Maria se manifesta A Virgem Maria se manifesta a Bernardete em uma gruta Nos arredores da cidadezinha de Lourdes E é a partir dali que surge a devoção A Nossa Senhora de Lourdes Em uma das aparições A Virgem Maria orienta a Bernardete Que possa cavar o terreno E dali surgiria uma fonte de água Essa fonte de água Que hoje já preparada Canalizada Para receber os milhões de peregrinos De Lourdes na França Desta água da gruta de Massabiel na França Que nós lá estando Trouxemos para podermos neste domingo Também aspergirmos o nosso povo Com esta água abençoada de Lourdes Eu tenho um pouquinho dessa água Que o meu irmãozinho subtenente Aloysio Teve para lá também na França No final do ano passado E lá eles têm essa água disponível Para quem quiser levar Os peregrinos que lá estão Muitos peregrinos do mundo todo Lá estão Eu tenho um pouquinho dessa água comigo lá Viu Anderson Santos Guardar na minha geladeira Essa aguinha lá A gente coloca lá Algumas gotinhas Em cada vez que coloca Um litro de água na geladeira E a fé se renova cada vez mais O objetivo é esse Dom Carlos Exatamente A renovação da fé A renovação da fé A água de Lourdes Nos recorda o nosso batismo Pelo batismo nos tornamos Filhos de Deus E Lourdes nos chama A esta certeza Da filiação divina E também Da maternidade de Nossa Senhora Renovar a nossa fé Os dias não são fáceis A sociedade Sempre em crise Nós precisamos Da graça Da fé Para vivermos E enfrentarmos bem Dia Após dia A programação da rodovia Da romaria Como é que vocês estão Preparando isso Desde a chegada do pessoal Vai ter um momento ali De encontro de todos Porque não necessariamente Os ônibus chegarão todos juntos Muitos podem chegar um dia antes Ou à noite Dependendo do local Vai ser uma festa Muito bonita Como que vocês prepararam Essa programação Para o dia todo Essa agenda Dom Carlos Então na verdade É a parte da manhã Nós não quisemos estender Exatamente Por causa das distâncias Da nossa diocese Então a partir das oito e meia Nós já temos a acolhida Às nove horas O início mesmo Da romaria Ali no complexo Do Lagoão Que no centro De Apucarana E um pouco antes Das dez horas Iniciamos a Santa Missa E logo a seguir A processão Se encerrando Em frente A nossa Catedral Diocesana Que é propriamente A Romaria Então um espaço De tempo Curto Mas muito intenso De acolhida Das caravanas Acolhida Das romarias Acolhida Das cidades Dos prefeitos Que estarão presentes São trinta e seis Municípios Eu dizia Que compõem A nossa diocese São representantes De todas Essas cidades Também A nível De autoridades Acolhida De todos Logo a seguir A Santa Missa Solene E a procissão Até a Catedral Creio eu Que muitos sacerdotes Também desses locais Virão E como que serão Também feitas Essas celebrações Com os sacerdotes Daqui A gente estava comentando Antes do senhor Entrar no ar Que as paróquias Josefinos Enfim E as outras Jaconias Não terão missa No domingo Estrategicamente Para que todo mundo Vá fazer essa comunhão Junto com a Romaria É isso né Dom Carlos Exatamente Em toda a diocese Nós não teremos missa No domingo Na parte da manhã Todas as paróquias A diocese Exatamente porque A Romaria É um momento De união De comunhão De todo o clero E de todos os representantes De nossas paróquias Por isso não haverá missa A missa É no Lagoão Às nove horas Para que todos Padres E todo o povo de Deus Possamos estar Reunidos Em torno A Jesus E em torno A Nossa Senhora De Lourdes Depois da missa Aí que já vai ter A procissão Para a catedral Na catedral Vai acontecer A consagração A Nossa Senhora E a benção Aqui é importante Dom Carlos As pessoas saberem Que depois que termina A missa Mesmo com a benção Final na missa Vai ser dada a benção Final né Não terminou O ato Vai terminar depois Da consagração A Nossa Senhora Que é o ápice Desse encontro Ou tão enganado É isso né Exatamente Nós temos a missa Celebrada No Lagoão E depois saímos Então em procissão Propriamente em Romaria Até a Nossa Catedral De Ocesana E por volta Do meio dia Nosso desejo Não é estender Por volta do meio dia Meio dia e meio Então a consagração E a benção final Encerrando Este momento Da Nossa Romaria De Ocesana E depois então A dispersão aí A volta para casa As caravanas Estão trazendo Os seus lanches Mas também A Feirinha da Lua Chamada aqui Exato Vai estar aberta Estará aberta Durante o dia Atrás da Catedral Onde estarão Localizados Os ônibus Também Para atender Aos Romeiros De Nossa Diocese É um momento De um turismo religioso Extremamente importante Para Apucarana É um novo momento Para a nossa cidade E a gente chama Todo mundo para isso Me perguntaram Sobre a indulgência É aquele perdão geral Que é dado Depois da missa E muita gente Tem um ponto confuso Nessa história O que é essa indulgência Que todo mundo Vai estar lá Vai estar perdoado Dos pecados Dom Carlos Todos podemos Ser perdoados Dos pecados Desde que Tenhamos o sincero Desejo De nos arrependermos Suplicarmos O perdão De Deus Nosso Senhor E o desejo De renovarmos A nossa vida De uma conversão Contínua Então no final Da missa A bênção Com a indulgência Plenária Para aqueles Que tem Esta disposição De de fato Serem perdoados Dos pecados E procurarem Não mais Cair Nos mesmos Pecados É um dom Especial Que Deus concede A sua igreja E que nessa Solenidade Concederemos A todos aqueles Que participarem Com as devidas Disposições Tudo bom Conversamos ao vivo Aqui com o bispo Diocesano De Apucarana Dom Carlos José E como que é Anderson Santos É como é que faz Para participar Quem já está Aqui em Apucarana Sabendo ou não As paróquias Tem essas informações A igreja também Para tirar qualquer dúvida Que precisa levar Ou não Gente É o seguinte Você participa Muita gente que vai Na missa no sábado Dom Carlos E não vai na missa É o domingo Ela comunga no sábado E não comunga no domingo Vamos separar as coisas Você pode ir à missa Ao sábado Mas você deve vir E ir A Romaria no domingo Nós contamos com todo mundo Da diocese Aqui na cidade Domingo cedo Exatamente O nosso convite Aí né Pessoal de Santa Fé Especialmente Pessoal de todas As cidades Que compõem Nossa diocese Mas também De outros lugares Aqui Arapongas Apucarana Domingo próximo Dia nove Às nove horas Da manhã No Lagoão Aguardamos Você Haverá Toda uma estrutura Também do lado De fora Do Lagoão Para recebermos Mais pessoas Telões Um ótimo Som Para todos Acompanharmos Este momento Domingo Dia nove Às nove horas No Lagoão A Romaria Diocesana De Nossa Senhora De Lourdes Você Nosso convidado Nós Aguardamos Você De maneira Toda especial Quem ganha com isso É a campanha Da fraternidade Dois mil e vinte Porque as pessoas Já tem aí uma grande chance De começar com a campanha Da fraternidade Um pouco mais leves E mais preparados Para o tema Que é Dom e compromisso Sentir compaixão E cuidar dele Né Dom Carlos Exatamente Logo mais a quarta-feira De cinzas Depois o carnaval E também início Da campanha Da fraternidade Que tem como Grande modelo Este ano Santa Dulce Dos pobres Lá da Bahia A Santa Brasileira Que quer nos motivar Nesta campanha Da fraternidade Muito bom Bom Carlos Obrigado mais uma vez Terça-feira Eu sei que Tradicionalmente Tradicionalmente não Na terça-feira É o dia de folga Dos padres O senhor também Descansa um pouco Na terça-feira Depende Essa semana Nós estamos aí Trabalhando Pro Romaria Pro Romaria Começou cedo aqui Já na novento e oito FM Agradeço o convite E a alegria De estar aqui cedo Com vocês Muito bom Já está convidado A tomar um cafezinho Do Cadu Está muito forte O café hoje Está bom Cadu É bom para a gente Ficar o dia inteiro Bem esperto Obrigado Dom Carlos A sua benção Que Deus abençoe Um bom dia a todos Muito bem Muito obrigado a vocês Todos as dioceses Que nos acompanharam aqui Com a entrevista ao vivo De Dom Carlos José Vocês de Santa Fé Corda Cristiano Toma um café Com uma paçoquinha aí A gente vai tomar um café Por aqui também Já voltamos depois No intervalo Vamos trazer informações Por aqui Temos novidade Sobre o caso Do atropelamento Daquela criança Que acabou morrendo No sábado Na sexta-feira à noite Aqui Tem novidade O delegado fala com a gente Daqui a pouquinho Deve ter apresentação Aí do cidadão Que acabou causando Essa morte No trânsito Na zona norte Da cidade Você conhece A nossa fanpage No facebook Acesse facebook.com Barra noventa e oito FM Apucarana E curta agora mesmo Nesta semana Grande festival De dormitórios Das lojas MN Guarda roupas Seis portas Três gavetas Espelho e painel Para a TV Só dez De noventa e nove Noventa Sem acréscimo Conjunto box casal Wi-Fi grátis Ônibus com câmeras De segurança E mais Agora você terá Integração temporal Entre linhas Sem necessidade De ir ao terminal É tudo novidade E mais ainda Baixe o aplicativo Voo de ônibus Apucarana E veja em tempo real Onde está seu ônibus E quanto tempo E quanto tempo leva E quanto tempo leva Para chegar Val Ideplan E prefeitura municipal Um novo conceito Em transporte coletivo Na hora de enviar Na hora de enviar suas encomendas Três quatro dois 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 Doze Sessenta e três 30 anos em Apucarana Com farmácia vinte e quatro horas Manipulação de fórmulas Farmácia veterinária Farmácia clínica Disque entregas Tudo para melhor atender você Farmácia saúde Trinta anos em Apucarana Ferragens e cia Construindo sonhos E a hora certa Faltam doze para as oito Bom dia cidade Olha só São duas lojas em Apucarana Para melhor atender Já sabe Aqui próximo ao centro No Jardim Trabalhista Na Avenida Aviação 772 E também lá na Governadora Roberto da Silveira Lá na região oeste da cidade Lá onde era o antigo espaço Monte Vila Passa por lá São mais de nove mil metros quadrados Para você escolher o que você precisa E organiza um amplo estacionamento Muito tranquilo Ferragens e cia Materiais de construção Cada vez mais perto de você Ferragens e cia A época mais doce do ano está chegando Prepare-se para aproveitar desde já Mundo de Chocolate Condor Uma grande variedade de ofertas Em doces e chocolates Para você entrar no clima da Páscoa As melhores marcas Com ofertas incríveis E tudo o que você precisa Para fazer essa época do ano Ainda mais deliciosa Para toda a sua família Está no Condor Mundo de Chocolate Condor Passe no Condor mais próximo E aproveite Faltando dez minutos Para as oito da manhã Tome seu café com a gente Já conversamos ao vivo aqui Com o Dom Carlos José Com o Macau Uma serenidade impressionante Eu acho que nunca brigaram Com ele na vida Porque já pensou Ele chega Para assim Começa a conversar Ninguém tem coragem De brigar com ele Ele convence realmente Pelas palavras A gente espera você Até pedimos para ele ficar Para aqui Mas não dá tempo Já tem que fazer a correria E muita coisa para ver Daqui para frente ainda Cadu você esteve ontem Lá na delegacia Conversando com o delegado Doutor Marcos E aí a gente tem muita coisa Para falar com o delegado Sobre situações pendentes Aqui em Apucarana O que você conseguiu tirar dele Que ali é difícil Porque a polícia Trabalha com muita questão De estratégia de investigações Né Cadu Pois é Eu troquei diversos assuntos Com o doutor Marcos Mais um assunto aí Que mais chama a atenção Neste momento em Apucarana É o caso daquele acidente Que aconteceu na noite de sexta Que vitimou a garotinha De nove anos de idade Que acabou falecendo No local A Gabriela e Giovana Ferreira de Souza O motorista do veículo Que ao que tudo indica Não tem habilitação Ele vai se apresentar Hoje à delegacia O delegado Doutor Marcos Ontem recebeu A ligação de dois advogados Dizendo que ele se apresenta hoje E o doutor Marcos Fala pra gente Dessa possível apresentação E de como está o trabalho De investigação Desse caso Bom dia Cadu Exatamente A polícia civil Ela tomou conhecimento Da ocorrência Na sexta-feira à noite mesmo No sábado Tanto a polícia militar Quanto a polícia civil Realizaram diversas diligências No sentido de localizar O indivíduo Que já está qualificado Pela polícia civil Como também pela polícia militar E efetuar a sua prisão Em flagrante Não foi possível Ele está foragido E ontem Segunda-feira Eu recebi Uma ligação De um advogado Dizendo que iria Apresentá-lo Talvez ainda Essa manhã Aqui na delegacia Ou então Na parte da tarde O inquérito policial Foi instaurado Nós estamos ouvindo Algumas testemunhas Que presenciaram Pessoas que ajudaram No socorro Já tem já informações De que eles De fato Logo na sequência Do acidente Ele empreendeu fuga Então A partir de agora A gente está Fazendo as requisições Ao IML Dos exames necessários Que é o exame De necropsia O exame De lesões corporais Na condutora Bem como no bebê Também que sobreviveram E o exame De necropsia Infelizmente Na menina De nove anos Que acabou vindo a óbito Em razão Da imprudência Desse indivíduo Vamos também solicitar Perícia Nos veículos Tanto no Honda Civic Que era conduzido Pelo investigado Bem como pela moto Que estava sendo conduzida Por uma das vítimas E finalizando Todas essas oitivas Juntando Os respectivos Laudos periciais Que estão sendo solicitados Tudo indica Que nós vamos Indiciá-lo aí Pela prática Do crime de homicídio Culposo Na direção De veículo automotor Bem como também Por duas lesões Corporais Culposas Na direção De veículo automotor Doutor O que dificulta Um pouco Todo esse caso É que ele fugiu Do flagrante Então isso Atrapalha Para poder alegar Se ele estava Ou não embriagado Ou se estava também Sobre o uso De entorpecente A polícia Tem que realmente Ouvi-lo E acompanhar o trabalho Com as testemunhas Já que também Não há gravações Não tem registro De câmeras Para provar O que realmente aconteceu As circunstâncias Do acidente Elas vão ser Trazidas Para o inquérito Policial De acordo Com a prova Testemunhal Então nós estamos Ouvindo as testemunhas Não conseguimos Ainda realizar A oitiva Da condutora Da motocicleta Que é uma das Da motocicleta Que é uma das vítimas Uma vez que ela Ainda se encontra Internada No hospital Vai passar ainda Por um processo De duas cirurgias Além de estar Óbvio Muito abalada Com o falecimento Da sua filha Então talvez Lá para quinta Ou sexta-feira Nós vamos fazer A oitiva dela E ela Vai ser a pessoa Inclusive Que vai dar mais detalhes Sobre o acidente Informalmente A gente já soube Já que a motocicleta Estava parada Quando Esse indivíduo Conduzindo o veículo Honda Civic Veio em alta velocidade E acabou colidindo Na lateral da motocicleta E na sequência Perdendo a direção E entrando Dentro de uma residência Com um veículo Com relação ao fato De ele estar embriagado Ou não No momento do acidente Ou está Sob efeito De alguma substância Entorpecente Cabe a polícia civil Agora Diligenciar Obviamente Com imagens De algum possível local Onde ele pudesse estar Então se alguém Tiver alguma informação Também Cadu A respeito Dessa situação Que viu ele bebendo Pode ligar anonimamente Aqui para a polícia civil Que nós vamos Até o local Buscar aí As imagens Para verificar Se ele realmente Ingeriu bebida alcoólica Antes De pegar na direção De veículo automotor E é um dado Muito relevante Porque Na medida em que Se ele Estava conduzindo Esse veículo Embriagado A pena Para o homicídio Culposo Na direção De veículo automotor Ela aumenta Significativamente Ela é uma pena Que vai variar De 5 a 8 anos Sem contar Com as agravantes Pelo fato Desse investigado Ele não ter Carteira nacional De habilitação Bem como Também não ter prestado O pronto socorro O socorro imediato Às vítimas E ser vadiu Do local Ao passo Que se de fato Também ficar comprovado Que ele não havia Ingerido bebida alcoólica Ele responde De qualquer forma Para o homicídio Culposo Na direção De veículo automotor Porém Vai responder Com uma pena menor Que é a pena Hoje prevista Na nossa legislação Que é de 2 a 4 anos Mas As penas previstas Para o crime De lesão corporal Culposa Que ele vai responder Por duas lesões Corporais Culposas Na direção De veículo automotor Voltando 4 para as 8 Bom Ele está resguardado E por tudo Que a lei Preserva Para quem Foge do caso E se apresenta Após o flagrante Tem a gravidade De ter fugido Da situação No tempestade Socorro Mas Aí está fora Do flagrante Deve se apresentar Com advogados Né Cadu É ele vai se apresentar Com advogados Essa é a expectativa Da polícia civil Já que houve Contato de seus advogados Para com o delegado Doutor Marcos Então hoje ele deve Se apresentar Na delegacia Vai ser ouvido Não deve estar Na cidade então Não vai ficar preso Já vamos deixar claro Que ele não vai Não vai receber Voz de prisão Até porque não tem Mandado de prisão E aberto contra ele Então ele vai ser Apenas ouvido Como disse o delegado Tem as oitivas A serem cumpridas E a polícia civil Pede o apoio Da população Se alguém aí tiver Algum Você estabelecimento comercial Bar Para falar bem O português correto Tem imagens dele Ingerindo bebida alcoólica No dia do acidente Para poder passar Para a polícia Claro tudo em sigilo A polícia precisa E ter provas De que realmente Ele poderia estar Embriagado ou não No momento que causou O acidente Mas hoje Ele é aguardar Na delegacia Para ser ouvido Na companhia Dos seus advogados Sete cinquenta e sete Agora a gente vai trazer Amanhã o caso De uma mulher Que acabou também Sofrendo Com o caso Aqui em Abucarana E houve o julgamento Acabou também sendo liberado E vai ter protesto Está marcado Para acontecer na cidade O que sobra É que o delegado São dois atos E aí fica Para aqueles que Estão junto Familiares E etc Muito embora Tem sido muito recente É colaborar Com informações Para que a coisa Fique mais grossa E mais feia Para ele E se tiver protesto Bom Ele vai estar Na delegacia Daqui a pouco Se apresentando Com o advogado Pode ter certeza Que pode pesar Um pouquinho Aí também Se houver um pouco Mais de pressão Nas redes sociais A comoção Foi muito grande E a bronca Foi muito grande Em cima dele Sabe aquela história Quanto maior o crime Melhor o advogado Vamos saber Como é que vai ficar Essa história Cobrar da justiça Que haja justiça No caso E que não haja Inversão de valores Por conta da vítima Que sim É vítima Nessas situações Avançando por aqui Anderson Santos Temos broncas Por aí também Vamos Vamos passar aqui Já vamos colocar Agora são 7h58 Já vamos matar aqui Duas 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 notícias Que chamam a atenção Inclusive Convido você A ver também Os vídeos Que eu vou colocar Para você agora Aqui no Na nossa Na nossa live Na nossa transmissão Ao vivo Começando por Cambé Presos fugiram Lá da cadeia de Cambé Você vai ver A imagem agora Aqui no nosso Na nossa transmissão Ao vivo Cadê esse vídeo aqui Aí você clica aqui Pronto Vamos que vamos Olha só Uma semana depois De presos Da cadeia de Cambé Publicarem um vídeo Em uma rede social Reclamando da superlotação Dois detentos Conseguiram escapar Da penitenciária Na madrugada de ontem Bom A cadeia Está superlotada O espaço Foi projetado Para cinquenta e quatro Presos Mas estava com duzentos e oito De acordo com o delegado Roberto Fernandes Uma das alas Que teria que abrigar Trinta e dois detentos Está com cento e cinquenta e nove Do total de internos Cento e vinte e três São condenados No dia vinte e sete Presos publicaram um vídeo No YouTube Reclamando da superlotação E durante o vídeo Mostraram um buraco Que estava aberto No chão da cela Bom, segundo a polícia civil Um dia depois A polícia descobrir Que o túnel Descobrir esse túnel Durante a gravação O buraco foi fechado Com concreto Mas no domingo O novo túnel Foi aberto Os fugitivos Entraram no buraco Que dava acesso Ao pátio externo Da delegacia Escalaram o muro E saíram pela área externa Do fórum O fórum de Cambé É bem ao lado Ali da delegacia O delegado informou Que o número de fugitivos Não foi maior Porque um policial Viu a movimentação E atirou para o alto Ninguém ficou ferido Você vê aí Nesse momento O policial Chegando Os dois Acabaram pulando O muro Ali do fórum Essa imagem do fórum Lá de Cambé Os dois Acabaram pulando O muro Acabaram aí Fugindo da cadeia De Cambé Agora eu vou colocar Um outro vídeo Aqui Oito horas em ponto É bem interessante Esse vídeo aqui Chamou muita atenção Lá na cidade De Alto Paraná Se eu não me engano É um pitbull Atacou uma criança Você vai ver Esse vídeo E também um pouquinho Mais no final do vídeo Você vai ver Aproximado Esse pitbull Atacando essa criança Lá na cidade De Alto Paraná Bom Uma criança de 10 anos Ela foi atacada Por um cachorro Da raça pitbull Em Alto Paraná Isso aconteceu No final de semana Imagens de uma câmara De segurança De um supermercado Mostram o animal Atacando a menina A criança sofreu Frimentos considerados Leves E a polícia Investiga esse caso As imagens Mostram a menina Correndo para dentro Do supermercado E o cachorro Entrando logo atrás dela Aí que corre mais ainda Enquanto alguns funcionários Socorrem a menina Seguranças batem no animal Para tentar tirar O pitbull do local O gerente do supermercado Contou que a criança Estava em uma praça E correu em direção Ao supermercado Quando começou a ser Perseguida pelo cachorro Ela entrou no estabelecimento Para pedir ajuda Ela entrou no supermercado E aí no primeiro momento O cachorro ficou perdido Mas passou por baixo do caixa Como você vai ver aí na imagem E pegou a criança Foi aí que o segurança Foi para cima do cachorro E conseguiu tirar o animal Seguranças conseguiram retirar O cachorro de dentro do supermercado Mas olha só O animal morreu logo após A menina foi socorrida Levada para uma unidade de saúde Onde foi vacinada contra a raiva E depois foi liberada A família da criança Não registrou o boletim de ocorrência Na polícia civil Mas a polícia militar Esteve no local E comunicou o fato A polícia civil Por esse motivo O delegado Dmitry Tostes Disse que vai investigar Esse caso Tem a contravenção penal De omissão de cautela Que aguarda negligente De animal perigoso Além do possível crime De omissão corporal culposa No entanto Como o crime Demanda representação O delegado explicou Que precisa que o pai A mãe responsável legal Solicite essas providências legais Conforme a polícia civil Além da questão criminal Os donos dos cachorros Podem responder pelo dano material E também pelo dano moral Exatamente Aí cabe aos pais da vítima Representarem e acionarem Na justiça comum Por conta do cachorro Lamentamos aí Ter sido morto Obviamente Mas não havia outra coisa A se fazer Dado a questão emergente No local Mas a culpa realmente É do dono Cães dessa natureza Precisam andar com focinheira Não pode andar desse jeito Precisam andar presos Com focinheira Precisam andar também Com aquela Aquele enforcador Não é necessidade do enforcador Se estiver com focinheira Estiver ali já com a coleira E com uma corrente Beleza Não pode andar deliberadamente Na rua E muitas vezes a gente vê isso Esse é o crime maior Nesse caso Os donos aí Desse animal Disseram à polícia Que o cachorro fugiu E aí só soube Onde o cachorro estava Depois que aconteceu esse caso E aí ele atacou essa menina Lamentável né Oito horas e três minutos agora Cotação do mercado econômico Oferecimento Expresso Paloma Excursões E empório stamp Tecidos e malhas Mercado asiático Principal índice da bolsa chinesa Fecha essa terça-feira Em alta de um ponto trinta e quatro por cento Já no Japão alta de zero ponto quarenta e nove por cento Na Austrália alta de zero ponto trinta e sete por cento Falar agora do mercado europeu Principal índice da bolsa alemã Começa o dia em alta de um ponto zero sete por cento Na Inglaterra alta de um ponto vinte e três por cento E na França alta de um ponto quatorze por cento Aqui no Brasil a expectativa é que o dólar Começa o dia valendo quatro e vinte e quatro Teve queda ontem de zero ponto oitenta e seis por cento Peso argentino teve queda de zero ponto noventa e oito por cento Começa o dia valendo sete centavos de real Euro teve queda de um ponto onze por cento Começa o dia valendo quatro e sessenta e nove A Bovespa teve alta de zero ponto setenta e seis por cento Começa o dia com cento e quatorze mil seiscentos e vinte e nove pontos E os bitcoins tiveram queda de um ponto zero sete por cento Começa o dia cotados aí a nove mil cento e setenta e um dólares Passando agora pelo mercado agrícola O algodão arroba hoje começa valendo duzentos e oitenta reais e quarenta e dois centavos A gente fala agora do preço do arroz A saca de cinquenta quilos começa hoje valendo cinquenta e um reais e vinte e oito centavos O boi gordo arroba aqui no Paraná cento e noventa e seis e oitenta e seis Já o café duzentos e noventa e nove e quarenta e sete Feijão carioca tipo um saca cento e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos O preto tipo um cento e vinte e seis e quarenta e seis O frango quatro e trinta e oito o quilo Já falando do preço do leite Aqui no Paraná hoje o leite começa valendo um real e quarenta centavos o litro O milho a saca começa o dia valendo cinquenta reais e vinte e seis centavos Já a soja saca de sessenta quilos setenta e nove reais e cinquenta e três centavos A carne suína no Paraná começa valendo quatro e noventa e oito o quilo Pra gente finalizar o trigo no Paraná tonelada novecentos e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos Compras em São Paulo é com Expresso Palomas Saída toda segunda, terça, quarta e sexta-feira com ônibus semileito turismo Serviços de escolta armada, café da manhã, sorteio de brindes e jantares Se a viagem é trabalho ou a passeio, vá com conforto e segurança Vá com a Expresso Paloma Expresso Paloma, fretamento em geral Fone três quatro dois dois vinte e três sessenta e três Watts nove 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 dois cinco zero três zero oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito anos! Nesta quarta-feira, a Emporio Estampe completa oito anos e quer comemorar com você, bonezeiro Nesta quarta-feira, passe na Emporio Estampe e tome um delicioso café da manhã com os colaboradores Emporio Estampe, oito anos trazendo produtos de qualidade para o seu boné E sempre com preços imperdíveis Emporio Estampe, Rua Jornalista José Canella Balti, trinta e um, pertinho da rodoviária Bom Dia Cidade Jornalismo de conteúdo Oito horas e seis minutos Vamos fechar aqui as últimas notas A região também está fechando a capacitação de professores, né Anderson? É isso aí, vamos colocar aqui as imagens lá de Borrazópolis, né? Ontem teve a capacitação de professores lá na cidade de Borrazópolis É professores e funcionários da rede municipal de ensino Estiveram participando da abertura da semana pedagógica dois mil e vinte O encontro aconteceu lá no salão da terceira idade Contou com a presença de diversas autoridades e lideranças locais Até o nosso amigo e vereador lá de Borrazópolis, Wellington Diana, estava por lá Como você vê aí nas imagens Compradinho Pegando um pãozinho de queijo, né? E em Jandaia do Sul também houve essa capacitação de professores Como você vê aí na imagem agora na rede social Que teve também a presença aí de autoridades lá na cidade de Jandaia do Sul, né? Foram recepcionados com um delicioso café da manhã Organizado pelo departamento de educação Juntamente com a prefeitura municipal de Jandaia do Sul, né? Inclusive tiveram a palestra lá com a professora Cátia Basiqueto Então, a região inteira passando por essa capacitação de professores aí Pra volta às aulas dois mil e vinte Lembrando que os CMEs voltam a atender aqui em Apucarana amanhã E as aulas nas escolas estaduais começam, recomeçam aí na quinta-feira Confere pra mim, meus colegas de trabalho É isso, né, Cadu? Isso, volta amanhã E nas escolas municipais e nos colégios também, quinta-feira É isso aí, vamos voltar às aulas, vamos estudar, gente boa Bom trabalho, Anderson Vamos que vamos Ó, a agência do trabalhador tá com setenta e sete vagas de emprego hoje Confere setenta e oito vagas de emprego em trinta minutos Vai ter o link lá no Facebook da noventa-oito Pra você conferir essas vagas no nosso site Noventa-oito-fm-apucarana.com.br Barra blog noventa-oito Um ótimo dia pra você, até amanhã Bom trabalho, Cadu, bom dia Valeu, bom dia pra todo mundo aí Mais informações, acesse noventa-oito-fm.com.br A qualquer momento Última informação que preocupa Maringá está investigando um caso suspeito De morte por dengue hemorrágica Uma criança de sete anos de idade Aí teria morrido por dengue E a polícia investiga essa situação também Tá? Temos um caso investigado em Rolândia Agora a Maringá também Faça a sua parte contra o dengue Mosquito tá por aí, certo? Oito e oito, até amanhã, juízo Você ouviu o Bom Dia Cidade De segunda a sábado Das seis e cinquenta Às oito horas Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!